Bom dia, peraí que vocês estão longe. Pronto, já está mais perto. Bom dia, vamos lá, banha mais tarde hoje. Bora para o Aero, bora saber o que vocês querem saber. Quinta-feira, hoje é dia de TBT, né? Hum... Laura Mariano quer treinar em casa, tem bebê pequeno. Pronto, você vai começar, Laura. Você vai começar pelo exercício de calistenia, coração. O exercício de calistenia é aquele que você faz com o peso do corpo, tá? Mas é legal que você tem um professor para te auxiliar nesse começo, senão você vai ficar perdinha. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Vamos lá que hoje eu comecei tarde, eu vou ter que fazer as coisas mais devagar. Você sabe que quando você começa as coisas mais tarde você tem que fazer mais devagar, senão você faz besteira, né? Porque aí, o que que acontece? Você começa a querer fazer as coisas rápido, dá absolutamente tudo errado, né? E é tão difícil tudo dar certo que não vamos facilitar, né? O que a gente tem aqui de pergunta? Ô Guilherme, aumento da creatinina por conta da creatina tem algum caso que pode ser um problema? Não! Não porque ele é um aumento de um metabólito, né Guilherme? Agora, quando você tem um aumento de creatinina, você precisa obrigatoriamente procurar se você tem algum tipo de lesão renal. Aí você tem que fazer albuminúria, você tem que fazer cestatina C. Então tem que passar por um outro tipo de triagem para você avaliar se realmente aquilo é um aumento de creatina por consumo de creatina. Cara, que louco quando a gente acorda meio atrasado. Parece que tudo fica em câmera lenta, né? Top 5 indicações de livros. Ixi, Leandro. Livro de estudo. Fisiologia do Alex Forte. Treinamento do Belmiro de Sales. Treinamento para grupos especiais. Jonato Prestes. É... Óbvio, né? Lúcio Vilar. Lúcio Vilar. E em ortopedia. Cisínio. Esses aí são de estudo. Vamos para livro para ler. Então tem três livros de um cara chamado Nassim Tálib, que eu acho que é legal. Esses negros só vão da própria pele antifrágil, mas vamos escolher um desses caras antifrágil. Quarenta e oito leis do poder, Robert Greene. Doze dicas para lidar com o caos, Jordan Peterson. Temos três, né? Depois... Tem um cara bom que eu gosto de chamar Jerry Pike. Qualquer livro que você pegar dele você vai se divertir. E finalmente... Vou falar o livro que eu estou terminando de ler agora. Que é o... Como Perder Amigos e Irritar Pessoas. Que é de um cara chamado Tressler. Que é uma sátira ao Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Um livro muito lido. Acho que ainda é muito lido. E... Ele falava sobre normas de comportamento para você... Sei lá... Conquistar prestígio social. Tá? Seu cabelo tá bravo hoje, hein? Mas tudo bem, amanhã eu vou ficar careca mesmo. E... Tá bom de dica, né, Leandro? Eu te dei cinco pra você estudar. Cinco pra você... Divertir sua cultura. Dêner Serra. Excesso de atividades físicas quando uma pessoa tem... Várias desmorfias faz com que ela... Em algum momento se sinta mais confortável com seus corpos após um certo tempo. Não, Dêner. Desmorfismo corporal... Ou transtorno do desmórfico corporal... É uma coisa que... É um desconforto consistente. Você tem que tratar o problema. E não é fazendo exercícios... Às vezes o exercício até piora isso. Andy Ted... Ô Andy... A gente não consegue ter nenhuma parte do corpo igual... A outra pessoa. Né? Eu queria ter a cara do Brad Pitt. Não deu. Né? Eu queria ter o braço do Phil Heath. Também não deu. Eu queria ter o abdômen do Dexter Jackson. Também não deu. Então o que que você faz? Você trabalha o melhor possível naquilo que você tem. Gabi 36. O que fazer pra não desistir de medicina? Gabi, primeiro lugar... Se você tá fazendo medicina e não tá pensando em desistir é porque você não tá fazendo direito. Tá? Em segundo lugar... Essa hora que a gente tem dúvida entra a cinta e o abraço. Porque... A minha tendência é te dar um abraço virtual... Mandar você parar de frescura e porra de estudar, caralho. As duas coisas. Tá bom? Então... Se você faz medicina, você não tem tempo pra ficar pensando se você vai se desistir ou não. Né? Para com essa porra. Quando a gente quer alguma coisa, a gente faz essa coisa. Né? Então se você tá pensando... Primeiro, você tá estudando da forma certa. Por quê? Você tá entendendo a responsabilidade que é o negócio. Agora... Se você só tá pensando, quer dizer que você não quer desistir. Então... Não desista. Estude mais ainda. E isso é o teu motor. Você pensa que hoje eu não penso em desistir de vez em quando? Lógico que penso. Quer fazer seu dia começar... Seis da manhã e terminar... Uma e meia da manhã todo dia. Sábado, domingo. Lógico que eu também penso. Ah, eu queria... Vender coco no Guarujá de vez em quando. Mas passa. Aí a vontade de estudar fica mais forte. Tá bom? Sheila Gomes. 37 anos. 1,50m. 48kg. 5 filhos, Sheila. Dá pra ganhar massa em casa? O tempo é corrido. Eu calculo. E com 5 filhos... A tua vida é uma correria. Querida, você é campeã. Você tem 5 filhos. Pelo amor de Deus. Tua vida é um treino de crossfit. Correr atrás de 5 criaturinhas. Mas dá, ó. Primeira dica de hoje. Foi pra... Uma pessoa querida... Do YouTube. Que perguntou. Quer ver? Deixa eu achar aqui. Laura Mariano. Laura Mariano. Ela quer começar a treinar em casa. Como você começa a treinar em casa? Começa a treinar em casa com exercícios com o peso do corpo. Chama o profissional de educação física. Ele vai te passar o que você tem que fazer. E querida, 5 filhos, parabéns. Você é uma heroína. Uma heroína. Pessoas transplantadas fazem uso de imunossupressor. Tem hipertrofia comprometida? Grazi, não necessariamente por causa do imunossupressor. Mas pelo estado inflamatório. Acaba tendo sim. E justamente por isso que precisam de atividade física regular. Com intensidade. Na... Adequada. Eu não gosto de ficar torto aqui. Eu fico penso, cara. Ai. Arapuca. Vamos lá. Agora vamos lá. Vamos ver as perguntas. Para vocês. Do YouTube. Médicos para cuidar do metabolismo em Santa Catarina. Cara. Tem alguns. Do Icon Michels. Alexandre Hall. É... Marquinhos Maf. Quem mais? Ô caramba. Tem mais um. Que amigo meu. Isso. Sumiu o nome dele. Lala. Calma. Vou lembrar. Vou lembrar e já falo. Renato Garcia. Tendinite bursite do ombro. Tendo sinovite no cotovelo. E estou em pré-contest. Treino com muita dor no antebraço esquerdo. Continuo o treino. Adio o sonho. Renato. Tem que mudar o estilo de treino e assim. Se você está em pré-contest. E você está usando. Algum esteroide. Baseado em DHT. Principalmente o Instrol. Meu amigo. Você vai ter uma dor. Cachorro. Você vai terminar esse contest. Com o risco de ter um tendão rompido. Então. Meu conselho para você. Reveja aí. O que que é. Que medicação que você está usando. E. Insiste né. Se é o teu sonho. Você tem que treinar. Você não pode fazer isso de um jeito que. Te agrida mesmo. Senão você vai fazer uma competição e acabou. João Paulo Milesi. Bença. Não treinei perna ontem. Treino hoje ou sigo. Treina hoje. Senão você vai ficar uma semana sem treinar. João. O problema de perder dia de treino. É que. Quando você perde dia de treino. Se você pula esse dia. Você acaba ficando sem treiná-lo. E aí não é bom não. Aí é ruim. Ai ai. É. Bom pessoal. Mateus e myself. São meus moderadores. Eles não deixam ter spam. Eles não deixam ter pergunta escrota. É. Só pra vocês saberem. Tá bom. É. É. Deixa eu fazer diferente. Deixa eu ver uma. Hoje tem tiktok aqui também Estão falando com tiktok Sabia que tinha live no tiktok? Eu não sabia, cara Muito louco E as perguntas são uma Mais engraçada que a outra Vamos ver aqui Mais um pouquinho do instagram Blairo Olha o mct, pode ser saudável ou apenas uma nova moda? Pode ser saudável A questão, Blairo, é que se você for usar A dose de mct Que as vezes a gente costuma usar Você pode ter Uma alteração gastrointestinal Razoável Agora Mct ou coisas que você usa Próximo ao treino Eles são sinal de que a tua dieta Tá ruim, né meu? Então, tudo que você vai fazer Durante o treino, é porque você não fez A tarefa certinha No pré-treino Então, sempre pensa assim Pra você ter os Os ajustes Que você Precisa na hora que você precisa Mexer em coisa Pré-treino Ou transtreino Se você não é um cara de Endurance De altíssimo desempenho É que você tá tentando consertar Bobagem Tá Rabeludix Quero queimar gordura Mas gosto de pegar bastante carga Tem como conciliar? Tem Faça dieta Coraçãozinho Né? Musculação Não Emagrece Musculação mobiliza gordura Aumenta o metabolismo Mas quem emagrece É dieta Combinado? Mamel Pimenta Como superar um término Depois de tantos planos? Boa pergunta, Mamel Você sabe como faz pra você Superar isso? Primeiro você tem que reconhecer O que tá te chateando O que tá te chuteando É o término Ou é A sua expectativa não cumprida Porque essa pessoa vai embora E na verdade é um livramento Né? Vamos combinar? Aí você tinha todos aqueles planos O que você faz? Continua tendo os planos Mas escolhe uma pessoa melhor É assim que faz Pensa nisso Você tem que pensar no kit chatio de verdade É aí que tá o jump cat Isometria não é um tipo de cardio E aumenta sim Porque qualquer exercício aumenta Frequência cardíaca, Mamel É a resposta cardiovascular ao exercício Tá? Bora falar com o YouTube de novo Ó galera Super chat Eu encerro daqui 15 minutos Tá? 15 minutos Vocês tem curiosidade sobre minoxidil, né? Eu uso minoxidil O meu irmão que prescreve pra mim O Guilherme E aí Eu obedeço, né? Ele que é o cara do cabelo Da pele Ele que é o cara dos aparelhos Tá com um brinquedo legal agora lá no consultório Gabriel Ruiz Existe alguma quantidade mínima de gordura A ser consumida por quilograma De peso corporal Dentro de uma dieta? Ah Não necessariamente, viu Gabriel Porque assim Você não consegue fazer uma alimentação zero gordura Teoricamente você consegue Mas brother Fazer uma alimentação zero gordura Você precisa ter Assim, dar um trabalho do caramba Além de tirar a gordura visível dos alimentos Você ainda tem que Selecionar alimentos que tenham baixa gordura Neles Então Não te aconselho Aliás Te falo porque Isso é uma coisa muito difícil, né? Mas É legal quando você consegue tirar a gordura dos alimentos Porque você está ingerindo menos caloria E diminuição calórica Facilita você fazer a sua dieta Caio Andrade Sou rapaz da síndrome de Poland E desejo há alguns anos subir um palco Sou ectomorfo Três meses de treino Mais dieta Ganhei 8.4 quilos Fiquei com desinteria por quatro dias E perdi três O que aconteceu, Caio? Foi uma gastroenterocolite Foi vírus Comeu alguma coisa que não te fez bem Cara, principalmente quando vocês vão viajar Vocês tem que ficar esperto com a alimentação É legal quando você vai viajar Você fazer um preparo Uns cinco dias antes Começar com um probiótico Durante a viagem Manter esse probiótico Voltou pra tua casa Mantenha mais cinco dias de probiótico Que a gente faz flora transitória Quando a gente viaja E essas Essas coisas podem acontecer Nesse caso, Caio Intestino é muito difícil não perder peso Por quê? Porque pelo intestino Você perde líquido muito rápido Cara Pensa que Você pode perder De um e meio A quatro litros e meio De água pelo intestino Por dia Tanto que eu vou te contar um segredinho Faz de preparação De atleta pra competição Muitas vezes A gente não mexe Com nenhuma Conduta diurética Que tenha O rim Como órgão alvo A gente mexe com o intestino Faz com o intestino Jogar fora conteúdo E diminuir a absorção de água E o que é interessante também Quando você tem essa Quando você faz Você opta por essa estratégia Você também diminui O volume abdominal E quando você diminui O volume abdominal Isso tende a ficar Um pouco mais estético Pro teu físico Castelinho Bom dia Deus te abençoe A ordem é expansão Migração e fusão Quem dá menstruação Pra planta Ao invés de jogar fora Tem parafuso solto Ô João Você lambeu o telefone Em vez de falar com ele Que que é isso Que você escreveu Cara A ordem é migração Expansão e fusão Quem dá menstruação Pra planta Nossa velho Agora que eu entendi Você tá falando Que tem gente Que pega o conteúdo Da menstruação E põe no vaso Cara Esse pessoal tá pensando Tá plantando endométrio Que acolheu um útero Ah olha Uma planta de útero Um pé de útero ali Vamos engravidar Gente do céu Não é possível Não João Eu me recuso Eu me recuso A acreditar Que isso seja verdade A primeira vez Que eu li tua frase Eu achei que você tava louco Eu já ia pegar teu telefone Falar calma Eu tô mandando Um aldol pra você Agora Não 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 João Se você um dia Vira alguém fazendo isso Vira de lado Segue sua vida Parceiro Porque não tem nem o que falar Pra uma pessoa assim Nem o que falar Olha Deixa eu falar uma coisa pra vocês Falar nisso Vocês sabem Que tem o pessoal Que come placenta Pois é Vocês sabem Que tem o pessoal Que vende a placenta É isso Vocês não sabiam Estados Unidos Quando a mulher Tem o parto Natural Tem o parto Ela vende A placenta Pro hospital Ela vende Por 5 a 15 mil dólares Tanto que isso Dá uma ajuda Pra ela começar A cuidar Dos gastos do filho Por quê? Porque essa placenta Ela é vendida Revendida E aí O pessoal faz Cápsula De placenta Então João Se nos Estados Unidos Você pode vender Uma placenta Por 5 a 15 mil dólares Cara Eu vou aprender A fazer placenta também Né Eu vou dar um jeito Porque É um negócio Né Agora Você regar a planta Com menstruação Eu vou te falar Parceiro A pessoa Tem Imaginação A tem Pois é Você tem o parto Você ganha 60 mil reais Vendendo sua placenta Não é de De lascar Nada a ver Com musculação Né Estamos completamente Fora do contexto A outra Passa Perereca Na planta A outra É uma confusão Meu Deus do céu O que aconteceu Com o mundo Para Para Quero descer Incrível isso Sérgio Banese Tô com um nó Na garganta Como se estivesse Parado Uma cápsula No meio Do caminho Fico o dia inteiro Assim incômodo Sabe o que pode ser Tireoide Sérgio Você tá com esse nó Na garganta E ele dói Pode ser uma tiroidite Tá Pode ser sim Tá Mas o mais provável É que você esteja Com refluxo Meu amigo Então a gente tem que cuidar Desse refluxo Né Você tá com tosse Também Você sente queimação Quando você come Alguns tipos de alimentos Principalmente aqueles que Tem gordura Então Vale a pena ver isso Cara O Myself Hoje ele tá Voando Ele não tá deixando Um O bicho acordou Com o dedo nervoso Aqui Foi só falar De a gente comer Placenta Aqui E passar Menstruação Na planta Fazer isso No roseiro É um negócio Quero ver Você melar Um coqueiro Vai lá Começa Vai dar trabalho Ai Tanta coisa Idiota Passando na minha cabeça Aqui Eu sei Eu não saí Da quinta série A quinta série Estilizing O Blaira De Paula O Blaira Acho que eu vou falar Esse nome Terrível Cara MCT Antes de dormir Não faz o menor sentido Ainda você corre o risco De acordar cagado Você vai soltar Aquele punzinho Lá E o pior é que você estiver Dormindo Se você estiver dormindo Você vai acordar com o quente Você vai achar que você Mejou na cama E quando você descobrir que não Você vai passar uma vergonha Gabriel Mão pequena pode significar Baixa produção de GH Na infância Não Pode ser revertido Na fase adulta com uso Também não Gabriel Só se você tiver Macromegalia Mas aí também Você não aumenta a mão Você aumenta o dedo Você Que é estudante de medicina Médico Como é o nome do Sinal que você observa Na acromegalia Em alteração das mãos Vou te dar uma Dica Dedos Né Dedo, dedo, dedo Aí você está pensando Quando você estudou endócrino Dedo em Em Dedo em Salsicha Muito bem Muito bem Guerreiro Dedos em Salsicha Sinal de Acromegalia Cadê aqui Perguntas, perguntas Carlos Eduardo Sou jovem De 41 anos Namoro uma senhora De 20 Carlos Eduardo Você é um cara Corajoso Velho Você manda Com seu nome Embaixo Carlos Eduardo Glazenap Correa Falando que você é um jovem De 41 anos Que namoro uma senhora De 20 I give you that Você é um cara Corajoso Brother Estou com ela Um ano Desde sempre Ela tem libido baixo Não toma Anticoncepcional O que fazer? Carlos Vamos começar Cortando esse cabelo Deixando um topetinho Que as vezes funciona Tá Agora eu te ferrei Nessa né Não pode fazer isso Com os amigos Não precisa fazer isso não Tá Mas também não vai Prender o cabelo E passar a babosa E ficar com aqueles cabelos Estilo Andy Garcia 1980 né velho Que ai você vai denunciar A sua idade Apesar da juventude Cara Ela não tem libido E ela tem 20 anos Tem alguma coisa errada né Então Vamos levar essa moça No médico E lembra Que Cara A gente não olha Tanto saúde mental né Foda Falta de libido Uma das coisas que Que Tá muito relacionada É depressão Tá Agora vamos falar sério Depressão Uma das Das coisas que você Observa como sintoma É uma coisa chamada Anedonia Nada dá prazer Carlos Observa O comportamento Da sua mulher Da sua Jovem senhora De 20 anos Né Se as coisas elas Não despertam Prazer ou recompensa Pra ela Porque as vezes É uma pessoa que Apesar de ser jovem Ela tem uma cabeça boa E ela consegue Criar mecanismos De vencer Essas sensações De não percepção De prazer e satisfação Através de processos Mentais complexos Tá Eu te desejo A maior felicidade Do mundo Uma das coisas Que eu mais gosto De ver É homem cuidando De mulher Porque Mulher cuidar De homem É natural Né Salvo raras Exceções Né Que confirmam A regra Mas o homem Cuidar de mulher Não é uma coisa Natural Você deve ser um cara Muito gente boa Muito do bem Eu fico feliz De ser seu amigo digital Se um dia Você estiver passando Aqui Na água branca Dá um toque Vamos tomar um café Eu conheci tanta gente Boa assim O Anderson Borges Né Gente que virou Meu amigo Mesmo Acredite Se quiser Tá Fiquei feliz Com sua mensagem Eu gosto de ver gente Cuidando de gente Fiquei muito feliz Daona Olímpico Só com exercício e dieta Consigo acabar Com barriga de avental Ai Daona Você vai precisar De um dermato E você vai precisar De um plástico Tá Porque A barriga de avental Ela tem uma questão Professor Marcinho Esse é um cara Que cuida de mulher Marcio Catenace É Firmeza No game Você vai precisar De um dermato Pra ele avaliar A tensão da pele Você vai precisar De um plástico Pra ele Tirar somente O necessário Pra você não ficar Com uma cicatriz Exagerada Lembrando que Daona O máximo Que você perder Mais selfie Na canela O máximo Que você perder Maximiza também O resultado Da plástica Gente Eu recomendo Cirurgia plástica Pra detalhe Tá Por que? As vezes sobrou Uma gordurinha ali Sobrou uma Uma Num soft spot Que pra você conseguir Secar aquela gordura Que a pessoa conquistou Por causa de uma alteração hormonal De um erro alimentar Você vai ter que Fazer ela Sabe Perder Todo tônus muscular Ela ficar toda Incocorada Vale mais apenas Fazer um procedimento E tirar aquilo Do que deixar a pessoa Eternamente Numa dieta restritiva Ou então No treinamento Hiper intenso Até porque Corre o risco De quando ela voltar Num ritmo Mais Sustentável Essa gordurinha Voltar Então o que a gente faz? Lá no consultório A gente tem tipo Um projeto fusário Renato fusário É o plástico Que eu costumo indicar E o que é o projeto fusário? A menina Normalmente mulher Quer fazer uma cirurgia plástica Então a gente Prepara ela Pra ela secar O máximo possível Pra na cirurgia Ela precisar fazer O mínimo possível É um puta resultado legal Então nessas condições Aí Faz Né Aí tem o Guilherme Depois Que cuida Da pele Da cicatriz Então A gente Junta as coisas Medicina é assim É você Juntar essas especialidades Eu cuido Da parte fisiológica A gente ajusta Que são os processos De treinamento Ajustes musculares Percentual de gordura Baixo o máximo possível Renato entra Dá aquele pau Na gordura E aí depois o Guilherme Vai E faz a finalização Na pele Não tem processo Simples Quando o resultado Que você quer É excelente Lembrem-se disso Felipe Ferraz Calejamento de canela Pra Muay Thai Como fazer pra canela Aguentar pancada Além do treino Puta Felipe Se eu te contar a história Que eu tenho Em relação a isso É É azeda Eu cheguei a treinar Muay Thai Um tempo lá em Marília Uma das coisas Que tinha lá Era um saco de pancada Que era feito de lona Ele era cheio de areia E saco de pancada Não é cheio de areia Né pessoal Porque principalmente Se você põe areia Embaixo vira uma pedra Né Se você chutar Você quebra o pé Mas esse Era feito de lona E em volta dele Era cabo de vassoura Né Não por fora Por dentro Então se eu olhava Era um saco de pancada normal Maior é que você sentava O pé ou a mão Então Felipe Calejamento é dor mesmo Viu Não tem muito pra onde correr Matheus Bortoletti Passei pela reconstrução Da LCA Alguma recomendação Fortalecimento imediato Se a tua cirurgia Foi ontem Hoje Você já tem que estar Em fisioterapia Meu Raul Dornelis Tá sabendo que o bodybuilding Sem treta Fez um jogo seu Uma dúvida aleatória Ácido dúrico Por volta de 6 É sinal de overtraining Não Raul Ácido dúrico Por volta de 6 É sinal De inadequação metabólica Tem alguma coisa errada Acontecendo aí Agora o jogo Do bodybuilding Sem treta Eu vi Eu vi ontem à noite Aí o que eu vou fazer Eu vou jogar E aí eu vou botar A Roberta Pra jogar E aí eu vou filmar Pra vocês Aí a gente vai ver A cara dela Ariana Cristo Bom dia Usuário 17 Exame médico Pra concurso Para de tomar creatina Boa pergunta E sim Para de tomar creatina Por quê? Porque eles não vão fazer Uma avaliação aprofundada Eles não querem saber Se Se você usa creatina ou não Se você tiver uma creatina Aumentada Independente da causa que for Você vai ser descartado Muito bem lembrado Para umas duas semanas antes Moraes J Comecei a treinar dois meses E tomar de anabol Estava com 95 quilos Estou com 86 Normal perder peso? A pior é sim Moraes Porque Quando você usa uma coisa Que tem uma ação Androgênica forte Muitas vezes você tem Variação de peso O que que é o problema? Não dá pra você precisar Se vai ser pra mais Ou se vai ser pra menos Agora De anabol Não é uma droga estética É uma droga de força Tanto que Quando ele acabou Ele parou de ser fabricado Meio que Alguns países O esporte De levantamento de peso Ele declinou completamente O de anabol Que você tem por aí É um de anabol De mercado negro Não te aconselho Ficar tomando coisa De mercado negro Vem meu Marcos Paulo Gonçalves Começou a malhar Essa semana Foi 4 dias seguidos Tenho 42 anos 1,810 quilos Casado Duas filhas 7 e 10 Parabéns Mass titânio 17.500 Tem a mesma função Do max shake? Não São diferentes Marcos E eu acho Que você devia Ir pro whey Tá? Acho que não é bem O momento De você consumir massa É o momento De você ir Para a proteína Tá bom? Pessoal Nós vamos ficar por aqui Porque hoje eu estou No sanhaço Né? Vamos ver o Pedro Pacheco Vai Pedro Pacheco mandou Vamos deixar ele E a Ariana Henrique Brandão Caralho Henrique Tá rico velho Ariana Pristo Tenho adenomiose Minha gineca me recomendou Implanon Não cortou meu fluxo Minha nutrógola me ressinou Gestrin Doze vezes por semana Nada Estrigue Eu não sei o que é Estrigue Ariana Olha só Se é uma adenomiose E você tentou cortar Com o Implanon Que é um progestagênio Potente E não cortou Eu acho que tem que Avaliar Teu caso Com um pouco mais De paciência Tá? Às vezes a gente Dá uma medicação Por conta Da forma que ela consegue Acabar com o sintoma Quando isso não acontece É porque isso A Ariana demanda Um pouquinho mais De atenção Tá Pedro Pacheco Ernestruza Com migração L5S1 Descobri em 2019 Treino normal Até hoje Existe exercício proibido? Não Pedro Você não está com dor Porque você está treinando bem A verdade é essa Tá? Não precisa Que santo Aqui Henrique Brandão Cara Porra 20 euros Sem conto Caralho Você está Está generoso Agradeço Doações Para O meu canal São muito bem-vindas Porque eu sempre invisto Para que ele cresça Me manda depois Esse direct Fiquei curioso O que você quer saber Tanto assim Tá? Gorgia está boa Myself Pode crer Gente Vou nessa Que eu preciso Descer para treinar Senão não vai dar tempo Tá? 8h30 Um beijo No coração de todos Tá? Beijo para a galera Do TikTok Que agora está acompanhando A gente também Então a gente está TikTok, YouTube Instagram Crescendo a família Né? Crescendo a família Na correria Vamos que vamos Cortar o chão Seguir o dia Sejam seus heróis Todo mundo com orgulho De vocês Tá bom? Cada um com orgulho De si Beijo no coração De todo mundo Ótima quinta Hoje é dia de TBT Quero ver O que vocês vão Colocar de TBT Tô curioso Tá bom? Ai E encerramos O TikTok Eu nunca tinha entrado Né? Agora eu não sei Como parar A live Onde que você Aperta o botão Para parar? A live do TikTok Não sei Com o host Com vários Mas Será que é aqui? Não Seu desempenho Tempo real Velho Eu não sei Desligar a live Do TikTok Que que é isso? Na bolinha Ali em cima Que bolinha Velho Eu não tô vendo bolinha Eu tenho mascarinha Tem a minha cara Tem a bateria Não Me ajuda aí Vai Como desliga Esse negócio? Ué É sério isso? Live infinita? Como assim Velho? Preciso desligar Isso aqui Preciso tomar banho Ficar pelado Coisa de gente normal E no banheiro Mais Comentar Presente Baú do tesouro Pausar a live Não Eu quero fechar a live Quero acabar a live Não Eu não quero ouvir minha voz Obrigado O que que é essa casinha aqui? Não Ah velho Você pode estar só de sacanagem Tá Tô lado direito Não tem X Arrasta pra cima E fecha Do lado direito Na tela Parte de cima Gente Eu preciso tomar banho Treinar Preciso fazer as coisas Não Aqui tem principais Espectadores Fechar o TikTok Assim Cara Que falta de educação Parece que eu bati a porta Na cara de alguém Mal estar Com vários Não Não é co-host Não é isso que eu quero Cara Eu só quero um botão Fechar Não é tecnologia Eu tô procurando o X Cadê o X? Não tem X Tem ranking da semana Não é isso que eu quero Tem a minha cara aqui Paulo Muzi Sim Eu sei quem eu sou Obrigado Por me apresentar Fecha o aplicativo Achei Nossa Mas Cara Na boa Que live Lazarenta Ele coloca um botãozinho Que é Apagadinho Aqui Pronto Achei A gente se vê Amanhã Puta que pariu Agora eu sei Que os véios sentem Sinal que eu tô véio Você tá vendo que a idade chega A idade chega A gente fica caduco É uma coisa impressionante Sensacional Tchau 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 Tchau